Alô meu parceiro de Rolê Ferreira, Cristian Alves Boteco de Luxo, ao vivo Você jogou sujo comigo, eu não mereço isso Eu te dei o que eu tinha e não tinha E você fingindo, e eu bombo caindo Nesse tramas e tramas que você amou Eu te passei verdade, e você falsidade Te dei sinceridade com amor E você, molecagem Foi proposital, sou maldade Foi premeditado, abandono O que resta eu comparo com um dia de ressaque E de pinga, e de sono Eu posso até me enganar Não tem escrito na testa quem presta Mas me entregar nunca mais Estou sofrendo demais Por esse tempo perdido Jogado nas mãos de afligida Você jogou sujo comigo, eu não mereço isso Eu te dei o que eu tinha e não tinha E você fingindo, e eu bombo caindo Nesse tramas e tramas, e você amou Eu te passei verdade, e você falsidade Te dei sinceridade com amor E você, molecagem Foi proposital, sou maldade Foi premeditado, abandono O que resta eu comparo com um dia de ressaque E de pinga, e de sono Eu posso até me enganar Não tem escrito na testa quem presta Mas me entregar nunca mais Estou sofrendo demais Por esse tempo perdido Jogado nas mãos de afligida Eu posso até me enganar